Eu fui a uma festa E a briga começou Mas que confusão Quando o pau comeu Seu lino ficou muito bravo Dizendo quem manda na casa sou eu Mas que confusão Quando o pau comeu Seu lino ficou muito bravo Dizendo o dono da casa sou eu A festa não parou Que pagode animado Seu lino ficava olhando Mas todo desconfiado E fui se aproximando Para o meio do salão Fui gente pra todo lado Continuou a confusão Mas que confusão Quando o pau comeu Seu lino ficou muito bravo Dizendo quem manda na casa sou eu Mas que confusão Quando o pau comeu Seu lino ficou muito bravo Dizendo o dono da casa sou eu A festa não parou Que pagode animado Seu lino ficava olhando Mas todo desconfiado E fui se aproximando Para o meio do salão Foi gente pra todo lado Continuou a confusão Mas que confusão Quando o pau comeu Seu lino ficou muito bravo Dizendo quem manda na casa sou eu Mas que confusão Quando o pau comeu Seu lino ficou muito bravo Dizendo o dono da casa sou eu Olha aí seu lino Eu disse a dona vacina Vai dar confusão Vai dar confusão Eu não disse Eu disse a dona vacina Vai dar confusão Transcrição e Legendas Pedro Negri